Corrê pra um rolê Sem você eu me sinto só Então vamo aê Que junto a gente resolve os B.O. Junto a gente resolve os B.O. Domingão chegou na casa da sogra Eu vou almoçar Depois é filme, dormi de continha Junto pode pá E se tem bailão, eu e a mozão Nós dois vai encostar Ser solteiro é bom Mas é melhor ainda te amar Ser solteiro é bom Mas é melhor ainda te amar Foi bom rolê Mas ficar com você É melhor não quero viver Sem você eu me sinto só Então vamo aê Que junto a gente resolve o B.O. Junto a gente resolve o B.O. DJ da Oeste Diretamente Domingão chegou na casa da sogra Eu vou almoçar Depois é filme, dormi de continha Junto pode pá E se tem bailão, eu e a mozão Nós dois vai encostar Ser solteiro é bom Mas é melhor ainda te amar Ser solteiro é bom Mas é melhor ainda te amar Foi bom rolê Foi bom rolê Mas ficar com você É melhor não quero viver Sem você eu me sinto só Então vamo aê Que junto a gente resolve o B.O. Junto a gente resolve o B.O. DJ da Oeste Diretamente Restorz Love Fuck B.O. Irmundo Orado Clap Liberta fica com sua Deixa com sua É melhor Firmos president Exato Olha